Paula, sócia administradora de Nova Trento Serviços Automotivos Limitada, cujo capital encontra-se parcialmente integralizado, comunica aos demais sócios que pretende se afastar da administração e indicar sua mãe Maria para a administração. O sócio Dionísio consulta seu, sua, advogado, A, para saber a legalidade da indicação e eventual eleição, porque Maria não integra o quadro social. O, A, advogado, A, respondeu corretamente que a indicação é legal, desde que seja aprovada pela unanimidade dos sócios diante da não integralização do capital social. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, dois terços, no mínimo, após a integralização.